Música Conquistar o primeiro emprego não é tarefa fácil para nenhum jovem. Entrar no mercado de trabalho exige esforço, responsabilidade e às vezes sorte. Com o objetivo de oferecer a primeira experiência profissional, o Poder Judiciário do Rio abre vagas para jovens de baixa renda e também para aqueles que cometeram atos infracionais e estão cumprindo ou já cumpriram medidas socioeducativas. Hoje vamos saber mais como funciona essa oportunidade oferecida pelo Tribunal de Justiça do Estado, que tem casos de sucesso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. O deputado Valdeque Carneiro, que é integrante também da Comissão de Educação e Comissão de Defesa da Criança e Adolescente e do Idoso, vai participar do nosso bate-papo. Deputado, como eu falei agora na abertura, o primeiro emprego é um degrau a ser avançado pelo jovem, principalmente hoje em dia, em relação a por que não tem currículo recheado, falta de experiência, a própria concorrência. Então, dar essa oportunidade para o jovem é muito importante. Eu não tenho dúvida. Acho que, de modo geral, todo e qualquer investimento, toda e qualquer política pública que se volte para a infância, para a adolescência, para a juventude, são políticas absolutamente fundamentais e estratégicas para o conjunto da sociedade, não apenas para esse segmento, em especial essa de primeiro emprego, porque, num contexto, inclusive, difícil que vivemos hoje, uma crise econômica profunda, com o desemprego que aumentou substancialmente, é fundamental que os órgãos públicos, de modo geral, e também o setor privado, possam ter políticas próprias de incentivo ao primeiro emprego, aos estágios, aos programas de jovens aprendizes. Portanto, eu considero essa iniciativa muito auspiciosa, muito importante. Vamos, então, conhecer esses dois projetos do Poder Judiciário do Rio. São o projeto Jovens Mensageiros e o projeto Justiça pelos Jovens. Vamos começar pelo projeto Jovens Mensageiros. A gente está com a Tatiana Guimarães. Ela é assistente social, que faz parte da equipe técnica, né, Tatiana? Bem-vinda. Muito obrigada. Então, o Jovens Mensageiros, ele é um projeto do tribunal, ele acontece desde o ano de 2008, e ele tem como objetivo inserir jovens, né, nessa perspectiva de primeiro emprego formal, né, em situação de risco social ou vulnerabilidade no mercado de trabalho formal. Então, a ideia é que esses jovens, que muitas das vezes não têm nem acesso, né, às oportunidades, possam vir trabalhar com a gente, né, durante esses dois anos que dura o contrato deles. Durante esse período, eles têm como condicionamento para estar no projeto, o estudo. Então, ao mesmo tempo que eles trabalham, né, eles precisam desenvolver uma carga horária que valorize também esse currículo para preencher, né, isso que você está dizendo, de trazer esse diferencial para depois desses dois anos, eles já saírem com uma outra perspectiva, não só pela experiência em si, mas também pela capacitação dos jovens. Quem está participando desse projeto é o Tiago, Tiago Macedo, né, Tiago? Sim. Comecei dia 14 de março de 2016. E como que está sendo essa experiência no Tribunal de Justiça do Rio? Bem, ela está sendo, para mim, é uma honra e um privilégio. Até porque nunca que eu me imaginaria trabalhar num lugar como o Tribunal, vindo de comunidade, de um lugar sem muitas oportunidades. E, graças a Deus, ao DEAP e ao Tribunal, hoje eu me encontro aqui. E como é que é o seu trabalho lá? O que você faz? Bem, nós jovens mensageiros, vou falar por todas, estou representando, nós fazemos a movimentação de expedientes, dos processos. Então, são muitos lugares, mas a gente acaba levando e recolhendo, fazemos a entrega e a coleta. Só que tem três horários. Esses horários têm intervalos. Esses intervalos nós podemos estudar e dedicar mais também aos estudos. E você está estudando o quê? Está fazendo curso técnico? Sim, estou fazendo curso de técnico em administração. Até porque eu trabalho num setor que tem rotinas administrativas o tempo todo. Então, a gente acaba captando, vendo. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que me organizar mais. Aí eu falei, vou fazer administração. Ou seja, uma coisa está ajudando a outra, né? Está ajudando a outra. Quando eu pensei também em fazer direito, entendeu? Legal, legal. Olha, Priscila, estou percebendo que a justiça do Rio de Janeiro anda mais rápido ou menos rápido em função do que eu sabia que a gente pudesse ir lá com o expediente. É um trabalho fundamental. Mas o que eu queria falar de verdade é o seguinte, Tiago, também para o Natan, também para o Jonathan. É muito importante também, esses projetos, esses programas são muito importantes, porque fazem um contraponto, um contraponto fundamental a uma lógica que ainda é muito forte na sociedade, sobretudo quando se trata de jovens de origem popular, que é uma associação perversa, uma sinonima perversa entre pobreza e criminalidade. Muitos setores integrantes dos órgãos públicos, algumas das forças de segurança, costumam fazer esse amálgama, que é muito ruim. Enfim, então, eu acho que o Tribunal de Justiça, com esses programas, mostra que, em primeiro lugar, é possível tratá-los como cidadãos plenos de direitos e, ao mesmo tempo, reconhecê-los com potencial, com condições de avançar. Então, é um antídoto muito importante, é uma lógica perversa ainda no Brasil, de confundir quem é pobre com quem é criminoso. Graças a essa oportunidade, nós conseguimos também provar que não é assim. Claro. E que nós podemos vencer e também se juntar, e juntar forças para que o futuro do nosso país seja melhor daqui em diante. Maravilha. Tatiana, além, obviamente, dessa oportunidade da primeira experiência no mercado formal de trabalho, que é importante a gente ressaltar, que é o mercado formal, quais os outros benefícios que vocês oferecem para esses jovens que estão na emenda do projeto? Então, a questão do trabalho ser supervisionado também é um outro olhar, que isso faz um diferencial, eles não ficam soltos durante todo o período de projeto, a equipe está acompanhando. Então, como a gente tem a família que anda, que encaminha junto, então, a gente dá todo esse suporte, que faz com que eles possam, durante esse período, ter um andamento diferenciado, não só mesmo pela atividade do trabalho, mas também pelo acompanhamento da vida pessoal deles, que vai junto. E aí, o que a gente percebe ao final desses dois anos, para a maior parte dos mensageiros, é uma mudança, assim, que muitas das vezes eles não teriam oportunidade de acessar, às vezes pela realidade em que viviam, e aí a oportunidade de estar no projeto traz esse olhar, né, de, às vezes, até saber, ah, eu posso fazer um concurso público. Muitos deles realmente tendenciam para o direito, tendenciam para a parte de concursos públicos, porque passam a vivenciar essa realidade que muitas das vezes eles desconheciam. E você, como assistente social, você percebe uma mudança, assim, de comportamento, né, uma mudança interior, além da profissional. Com certeza, não, com certeza, a postura muda muito, né, até a preocupação deles com a forma como falam, né, as gírias, às vezes eles chegam, né, muito com gírias, né, às vezes no processo seletivo, aí depois eles, não, eu não posso falar assim, até porque eles, os mensageiros, como o Tiago explicou, eles trabalham no setor de mensageria, mas eles atendem o tribunal de uma forma geral, então eles estão o tempo todo interagindo, né, com os funcionários da casa, então a gente fala da postura, né, precisa ter uma postura adequada, porque eles estão sendo observados o tempo todo, e isso é um aprendizado para eles, né, você vê que depois de um tempo eles já estão bem mais cuidadosos, assim, né. Um aprendizado para além da questão profissional, né, um aprendizado para a vida, né, para a conduta em sociedade, para as relações sociais como um todo, né. Com certeza. Você percebeu isso, Tiago, essa mudança de comportamento em você, você ficou mais atento aí no vocabulário, como a Tatiana diz? Bem, com certeza, até porque nós não chegamos que nem um robô nos lugares, nos cartórios, a gente tem que ser cordial, também tratar as pessoas de uma forma respeitosa, sem invadir o espaço, e isso a gente vai aprendendo, e as pessoas vão percebendo isso, acaba formando vínculos, entendeu? Aí eu tive também, que a gente teve que melhorar, eu tive que melhorar também algumas coisas, porque o profissionalismo, ele requer de você também um pouco mais de comprometimento e responsabilidade com essas coisas de horário, com o seu vocabulário, como é que você vai tratar as pessoas, aquele relacionamento interpessoal. A gente vai ter que conviver aquela pessoa por algum resto do teu tempo, ou a maioria do teu dia. É como se fosse só a segunda família, então a gente vai achando outras formas de conviver, coisas que não agradam a pessoa, a gente tenta reduzir, como a Gira, algumas pessoas estudaram um pouco mais, e às vezes aquilo ali é uma agressão aos ouvidos dela. Aí a gente começou a, eu pelo menos comecei a me portar um pouco mais formal. Graças a Deus por isso. Muito legal, né, deputada? É muito importante, porque isso vai, na verdade, interferindo na sua vida, como eu dizia agora há pouco, na sua vida para além do Tribunal de Justiça, para fora daquele ambiente, na sua relação com a família, com os amigos, em outros ambientes que você frequenta, isso vai dando a você a capacidade de estar no mundo de uma maneira mais, enfim, afirmativa, positiva, assertiva, isso é bacana. Sim, muito bacana, deputada. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça. A gente vai para o segundo bloco para a gente conhecer outro projeto do Tribunal de Justiça.